Na noite de ontem, de segunda-feira, no bairro Cocobó, aqui na cidade de Iguatum, um incêndio e vegetação de grandes proporções assustou moradores daquela região. O fato aconteceu por volta das 21 horas e 30 minutos de ontem, foi nas imediações, inclusive, da Lagoa do Cocobó, assim popularmente conhecido, na vegetação seca aí que acabou que, por uma fagulha, o incêndio se alastrou diante também de uma noite de fortes ventos e algumas imagens compartilhadas nas redes sociais evidenciam a proporção deste incêndio que teve a ação aí também de combate por parte do Corpo de Bombeiros, que foi acionado aí por volta das 10 horas, fez o trabalho aí de combate a essas chamas e a cortina de fumaça foi possível ser vista, inclusive a cortina das chamas de alguns pontos aqui da cidade de Iguatum, e por pouco aí essas chamas não atingiram algumas residências do entorno do bairro Cocobó, região conhecida popularmente como Cocobó de Baixo, onde ali tem uma lagoa, né, e a vegetação está seca e esse incêndio acabou que se alastrando aí por boa parte desta vegetação. As autoridades de segurança, entre elas o próprio Corpo de Bombeiros, acreditam que a origem deste incêndio possa ter sido por causa humana, ou seja, de origem criminosa. Mas fica o registro aí da noite de ontem deste fato, pelas lentes dos nossos internautas e ouvintes da Rádio Mais FM. Amém.